Fala galera, aqui eu falo com vocês, eu Erika Isidoro para mais um vídeo do BR Gameplay E galera, hoje estou aqui para falar com vocês Por que o Fallout faz tanto sucesso, principalmente o 4? Hein? Alguém sabe me dizer? Fallout 4 galera, vou explicar para vocês Além de ser um jogo que traz uma carga anterior, tipo New Vegas, o 3, todos os anteriores Serem ótimos games, apesar dos bugs Deixou o Fallout 4 já com alta expectativa Tudo no Fallout 4 agora está melhorado Quem gostar do Fallout 3, por exemplo, do New Vegas, vai gostar mais do Fallout 4 Eu joguei Fallout 4, eu vi, é uma coisa incrível É um jogo que se eu tivesse, não estaria jogando, não estaria jogando agora Meus Gamer Vlogs seriam mudados todos para a live de Fallout 4 Todo dia iria ter, porque é um jogo incrivelmente foda Uma mecânica bem interessante, você pode fazer seu acampamento Você pode fazer tudo que você quiser no jogo galera, vale a pena você ter um Fallout 4 Quem tem PS4, quem tem One, quem tem PC, pega Fallout 4 É a coisa mais legal do mundo Mas tudo bem, vamos dizer agora porque ele faz um sucesso Além disso, além do game ser fodástico do jeito que ele é, sozinho Só com o que a Bethesda fez A Bethesda, ela tem um marketing, um marketing incrível sobre Fallout O Fallout, além do game, é claro, só ganha dinheiro por duas coisas diferentes Só dois A primeira, até onde eu sei, até onde eu fui saber A primeira é o único produto que a Bethesda fez, que o custo de dinheiro, por enquanto Que é um tênis muito do foda, azul, com um símbolo, que eu não preste atenção no que que era Mas é um símbolo do Fallout Alguma coisa relacionada ao Fallout Ele é azul e o símbolo amarelo é a coisa mais foda que existe 85 dólares, apenas 85 dólares, 85 reais, apenas Muito barato Apesar disso tudo A Bethesda faz as coisas pelos fãs E isso também faz o Fallout ter sucesso A outra coisa é uma coisa que aqui no Brasil já é mais salgado É um preço maior Só que porém lá fora é mais em conta pros americanos, pros canadenses e tal Que é aquela edição especial do Fallout, que é o Pip-Boy Edition Que vem com o Pip-Boy, que é a coisa mais fora do mundo Eu vi um vídeo do BRK fazendo um unboxing, cara, é muito lindo aquele negócio Você tem que sincronizar com um, ou com um iPhone ou com um Android Que tem aquele aplicativo lá, o Pip-Boy né, que tá em beta ainda eu acho Que é, você disponibiliza o celular com o game e o celular com o Pip-Boy Aí você consegue jogar ao mesmo tempo que mexe no Pip-Boy Você pode fazer tudo, ver as quests, mudar o inventário, dar fast travel, tudo pelo Pip-Boy que tá no teu braço Tá, mas onde que eles conseguem alcançar um público maior? Fallout 4, cara, alcança um público maior Puxando das antigas gerações que fizeram um game A B3 até fez um game ótimo, ganhou dois, uniu o VRS no 3 E o do PC, o 1 e o 2 E tão muitos jogadores que estão jogando Fallout 4 por causa dos anteriores Tem gente que, ah, vou falar os quais lá, vou jogar, não Nem teve tanto interesse Quem viu pela primeira vez na E3 lá Nem teve tanto interesse Quem jogava antes não, já tava esperando aquilo A B3, galera, ela está disponibilizando Não eles, é claro, eles tão tipo que dando direitos autorais, vamos dizer assim Pra certas empresas, tipo, Rocket League ganhou Forza ganhou DLC de Fallout Rocket League ganhou DLC de Fallout Rock Band vai ganhar DLC de Fallout Tipo, Forza e Rocket League é caro Tipo, skin e alguns carros Já o Rock Band ganhou roupas Do Fallout, azul e amarelo, roupa do Fallout Eles tão chegando as minhas pessoas Liberaram toques de celular De uma quest, se eu não me engano, do Fallout Tudo do 4, não sei o que eu tô falando Então, vocês tem ideia, galera O que a gente consegue alcançar mais pessoas E fazer o sucesso que ele faz? Claro que a Bethesda tem que levar todo crédito por isso Que é tudo deles Porém, o jogo também, por si só, ele é do crédito Jogo imenso Que a Bethesda, como todo mundo sabe A Bethesda não é boa em fazer personagens Mas ele é ótimo em criar e fazer Porra, eu ia falar merda Não é boa em fazer personagens e histórias Só que quando ela é boa em dar liberdade Fala assim, ó, você vai e procura Faz o que você quiser O mundo é seu E eu criei esse mundo pra você Pra você jogar Pra você fazer o que você quiser Criar a sua história Ter o seu nome na história do game Eles são ótimos nisso E por isso que a Bethesda está de parabéns Por todos os fallouts Apesar que a primeira Ela só foi distribuidora Se não me engano Mas nos últimos agora Ela é tudo Desenvolvedora, distribuidora, tudo Então é um bagulho totalmente incrível O que a Bethesda faz O fallout faz sucesso por merecimento A Bethesda fez por merecer Por fallout ser do jeito que ele é hoje Ser um jogo que todos tem vontade de jogar O fallout 4 Chegou a proporções incríveis Quando eu... Exemplo, quando eu ganhei no Xbox Já tinha um fallout 3 e um mil vegas Só que... Em 1360, claro Mas... Eu nunca sabia daquilo A minha mãe me deu esse jogo de... Não lembro do... Ela me deu o jogo em abril De... 2014, eu acho Ou foi desse ano, 2015 Não tenho certeza Foi uma coisa que quando eu comecei a jogar Eu achei uma merda Achei coisa escrota E depois eu... Empolguei tanto Tanto Que eu não queria parar de jogar E eu zerei o jogo Pra vocês terem ideia, galera Quem joga o fallout 3 sabe que tem aquela primeira cidade chamada Megaton Eu passei 10 horas em Megaton Quando eu zerei o game 10 horas Fora as outras vezes que eu ia e voltava Eu tô dizendo tipo A primeira vez que eu fiquei lá dentro Assim, sair de Megaton Passei 10 horas ali dentro, galera Tanta coisa que você tinha que fazer ali Eu ficava... Eu conseguia a casa lá dentro Eu ficava lá Roubar... Eu roubei a cidade, galera Roubei a cidade toda Eu tenho liberdade de fazer isso Só que tem as consequências Isso que também é bom que a Bethesda fez Tudo que você faz Toda reação tem uma reação O que aconteceu? Eu roubei tudo da cidade No fallout 3 Roubei tudo Quando eu fui querer vender alguma coisa Eu não tinha dinheiro pra eles me dar Não tinha estampinhas, né? Famosas estampinhas do game Então é isso, galera Por isso que o fallout faz tanto sucesso Se alguém achar que tem outra coisa Ou se discordar de uma das coisas que eu falei Deixe aqui no comentário aqui embaixo Há 200 vídeos que são favoritos Deixe seu like Se você quiser comprar fallout 4, galera Ou outros lançamentos Ou jogos antigos Pra live, PSN e Steam E até mesmo pra celular Entra nesse link que tá aqui embaixo Que é o link da G2A O meu link da G2A Compre por lá, galera Pra vocês dar uma força pra mim E é claro Se inscreva no canal, galera Valeu!